Meus amores, tudo bem com você gente? Gente, hoje estou feliz, vou estar fazendo um vídeo para vocês, meus amores, mostrando meus perfumes, viu gente? Eu não tenho muito perfume não, meus amores, mas também não tenho só um também não, gosto muito de perfume. Então, meus amores, eu vim aqui dividir com vocês, né? Para vocês verem, meu primeiro perfume que eu mais uso, é esse eco aqui de maracujá, que é uma delícia, viu meus amores? E aí eu vou compartilhar com vocês, não sei se vocês aí já usam ele, se vocês gostam também como eu, porque eu sou assim, uma paixão por esse perfume, vai ter um bom tempo, viu gente que eu venho usando e nunca enjoei, continuo usando e gosto muito, tá bom meus amores? E segundo, gente, ó, é esse aqui, esse rubi aqui da Natura também, que é uma doçura de perfume, gosto por demais também, ele aqui já está na metade, mas eu gosto demais, viu meus amores? E aqui, gente, também, ó, esse humor aqui, ó, maravilhoso, eu estou sempre usando ele, e não consigo mais ficar sem usar, maravilhoso, né meus amores? Isso aqui tá cheinho ainda. E meu último perfume, meus amores, é esse aqui, ó, que é essencial aqui, da Natura. Gente, mas eu uso esse tipo de perfume também, viu meus amores? Aqui tem os perfumes do dia a dia, esse daqui mais é para mim sair, mas também uso aqui dentro de casa também. Esse aqui também tá com ar cheio, só usei aqui três vezes. E é assim, meus amores, espero que vocês tenham gostado, viu gente? Se vocês gostaram do meu vídeo, meus amores, vocês deixem lá com esse like lá para mim, vocês compartilham, viu gente? Me ajuda aí, meus amores, me ajuda aí, escrevendo no canal, se vocês ainda não é inscrito. Dessa força aí para a Lúcia, eu vou ficar muito feliz mesmo, viu meus amores? Eu agradeço a cada um inscrito de vocês, eu fico assim, muito feliz quando está mais um inscrito no meu canal. E gente, vamos estar trazendo mais novidade para vocês, tá bom meus amores? Espero que vocês tenham gostado, viu? Se vocês gostaram, vocês compartilham, gente. E vocês também, meus amores, deixem lá nos comentários quais os perfumes que vocês estão usando, que vocês gostam de usar, e se vocês têm algum desses daqui que vocês já estão usando também, se vocês gostam ou não, eu vou ficar muito feliz, tá bom meus amores? E até o nosso próximo vídeo, e beijo para vocês, viu gente? Tchau!